Salve, salve galera ligada no meu canal, uma boa quarta-feira a todos. Vocês devem estar estranhando, né, porque que hoje vai ter vídeo no canal. Calma que eu vou explicar. Alguns vídeos atrás, eu disse que eu tava pensando em começar a fazer vídeos nas quartas-feiras, né. Porque vocês, como sabem, eu faço vídeo toda segunda e toda sexta, pelo menos é pra ser assim, né. Agora, quando eu tenho compromisso, alguma coisa, daí eu acabo não gravando. Então, assim, eu queria dizer pra vocês que, antes de começar, né, o assunto de hoje, que eu vou fazer o possível pra também fazer vídeos nas quartas-feiras. Só que eu tô pensando em, sei lá, fazer um, nas quartas-feiras, fazer um vídeo mais zoeira, assim, alguma coisa, né. Eu não sou muito engraçado, mas eu tava pensando em embolar alguma coisa, né. Eu ainda vou ver o que que eu faço. E, mas eu prometo que eu vou tentar postar vídeos também agora, as quartas-feiras, segundas, quartas e sextas. Tá certo? Bom, vamos direto ao assunto. Eu queria falar hoje, é assim, ó, sobre você não virar a cara pra ninguém. Seja aquela pessoa que você não gosta muito, enfim. Tem pessoas que não gostam de algum parente, tem pessoas que não gostam de algum vizinho, que às vezes passam nem bom dia, nem boa tarde, né. E, mas eu aprendi que a gente não pode virar a cara pra alguém por qualquer coisa. Às vezes por besteira. Eu mesmo, já aconteceu de eu virar a cara pra pessoas que era pura bobagem, que depois acabaram virando um amigo meu. Então, às vezes, aquela primeira impressão da pessoa, tu, ah, não gostei da cara, né. Às vezes, a gente julga muitas pessoas, né. Às vezes, por aparência, né. E, mas o que eu quero dizer pra você não julgar, não virar a cara pra ninguém. Porque um dia você pode precisar dessa pessoa. Não digo precisar de dinheiro, precisar de, né. Às vezes, você pode ter algum problema de saúde e precisar daquela pessoa pra te socorrer, né. Então, é muito importante isso. Aí, uns vão dizer que, ah, mas então, tu não, tu vai com a cara de todo mundo, tu cumprimenta todo mundo. Não, não cumprimento todo mundo. E não quero dizer que você deve ser amigo de todo mundo. Mas você também não precisa virar a cara pra todo mundo. E eu mesmo, se eu tô falando, é porque eu já fiz isso. E vejo que não vale a pena você fazer isso, né. Então, esse é o recado de hoje que eu queria dar pra não virar a cara pra ninguém, seja quem for. Claro que a gente tem pessoas que a gente não gosta, que a gente, né, não tem aquela intimidade. Pode, às vezes, na família mesmo, né, a gente não tem aquela intimidade com aquela pessoa. Mas isso também não quer dizer que você precisa virar a cara pra ela. Porque um dia ela, você pode precisar dela, mas ela também pode precisar de ti. Então, tem os dois lados, né. Mas, primeiramente, olhando pra nós mesmos, né. Que, às vezes, a gente gosta muito de apontar o erro dos outros e dizer, ah, aquela pessoa não me cumprimenta. Mas, e aí, tu cumprimenta? Tu passa, às vezes, e, ah, bom dia. Se a pessoa fizer por causa, o problema é dela. Mas, pelo menos, você fez a sua parte. Entendeu? Então, eu acordei hoje com esse pensamento de fazer um vídeo assim. E você não precisa ser amigo de todo mundo, mas um bom dia, uma boa tarde, não tenho certeza que não vai te matar. Né? Mas isso é com o tempo. Eu também, eu tô procurando melhorar a cada dia também. Não tô fazendo vídeo aqui pra aconselhar os outros. E eu sou perfeito, eu faço, eu cumprimento todo mundo. Não, não. Eu tenho que melhorar muito ainda. Mas, eu tô fazendo o possível. Então, é esse o recado de hoje. Espero que você goste desse vídeo. Dei uma gaguejada legal agora. E, se você gostou, deixa aí o seu like. Né? Me ajuda bastante. É... E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da quarta-feira. E... Sexta-feira... Tem mais vídeo pra vocês aqui no canal Vagcena. Valeu? Fui!